Os dinamizadores do Polo de Desenvolvimento Industrial da Catumbela e outros parceiros ligados aos setores de transformação e de negócios mostraram aqui na Feira Agroindustrial da Catumbela os seus produtos. Foi uma abertura para apresentar, vender, trocar e dar a conhecer as diferentes valias deste setor de desenvolvimento. Feito em Benguela, um certame que serviu para fazer vários negócios e blindar parcerias. Nós trouxemos aqui, basicamente é sempre o material que tem maior necessidade aqui para a agricultura, que são os agroquímicos, os cimentos e os fertilizantes. Então, de maneiras que viemos para tentar fazer uma exposição daquilo que temos nas nossas lojas e tirar também aqui algumas dúvidas dos visitantes da feira. Muitas parcerias? Fizemos alguns contactos e temos já a promessa de receber a visita nas próximas semanas dos clientes que cá passaram. Então, estamos com essa expectativa de fazer parceria, se for o caso. São sempre bem-vindas. Aqui nesta feira tivemos uma grande visita, tivemos muitas propostas de emprego. Nós temos dois modelos desses termos nebulizadores. Esse é apenas um em que o funcionário pode usar, nas costas, mas temos um maior que pode ser exposto dentro de uma carrinha para ajudar a mitigar aí essa situação da pandemia. Muitos administradores ficaram felizes de poderem encontrar e vamos ver se conseguimos fazer alguns negócios. Acabamos por trocar impressões com outros produtores, acabamos por também encontrar produtos que não temos na nossa região e achei que foi muito interessante. Foram vários atores do agronegócio que estiveram aqui. Conseguiu fazer parcerias? Olha, eu consegui identificar alguns produtores que no futuro vamos poder trabalhar juntos, por exemplo, da região do Bocóio e do Balombo. Aqui na feira agroindustrial da Catumbela, esteve em alta a mostra da produção nacional com os produtos do campo, os queijos, o leite e o mel, as rochas ornamentais, as sementes, fertilizantes e gases industriais. No primeiro plano, as máquinas e ferramentas e demais sistemas tecnológicos estiveram aqui expostos, tudo para trazer respostas a quem queira empreender nos diferentes setores. A Catumbela é o único município nesse corredor que tem um polo de desenvolvimento industrial. Estamos a dizer o nosso pedico. Hoje, muitas empresas, temos muitas empresas localizadas dentro da Catumbela, que hoje estão a expor, de facto, aquilo que eles fazem. E esse potencial deve ser, de facto, maximizado no sentido de que o pessoal adquira o produto, porque muitas das vezes, muitos dos nossos empresários compram fora enquanto deixam aqui o produto. É nessa pretende que estamos a demonstrar aqui os nossos potenciais e esperamos que haja, de facto, negócio dentro dessa fera. Para que haja maior diversificação, é necessária a contínua produção nos mais variados domínios e o município da Catumbela parte na frente com iniciativas ligadas ao desenvolvimento econômico.